Mortei, refri faz mal. Ser triste também faz. É por isso que eu deixo de ser. Mortei, refri faz mal. 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 Fica aqui. Aí, fodeu Nossa, o controle tá vibrando Calma aí, calma aí, peraí Não fio a faca no bicho Não dá Não dá Só pra garantir, tá ligado Bicho burro, não sei se é ela ou eu Não dá pra acreditar Já usar essa porra? Não fio isso Não fio isso Aí, olha Abaixou a bandeira Oh, cacete Nossa, esse aqui vai beribinha mesmo Filha da puta Tá Minusão de doze Dá pra fazer mais? Não dá Tá trancado Oh, cacete Me perdi de novo Se eu já sabia que tava aí, minha filhinha Vem, vem Um presente pra você Me avisa Morreu? Morreu Cobrinho Cobrinho Aí Vamos fazer uma pausa Vou ficar bem Não podemos Caralho, tem um ali, um aqui Um ali, um ali, um ali Um ali, um ali Um ali, 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 um ali Ah, você tá tirando, velho Porra, tô começando a pegar a ordem dessa menina Sério mesmo Fazer tudo de novo, porra Tomar no custo também, Luiz Não dá pra acreditar Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? Vai Me quer um soco Vou deixar pra pitar essa porra aí no final Vou ver se os malucos não aparecem até eu chegar nela E aí, cara? Tchau, 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 tchau Porra! É mais fácil assim! Meio no cu! Segura isso! Tá! Cuidado! Ah! Não adiantou foi nada, fazer, deixar pro final! Não! 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 Calma! Dou um jeito nele! Cremonioso! Mas a Agile não entrou na frente dessa vez! Sai daí! Peraí! Leon, não! Eu odeio essa menina! Ela, Leon! Não! Não dá pra acreditar! Ele tá entreitado, não podemos deixá-lo, né? Não! 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 Mas... Como é? Tá! Cremado! Antes de eu dropar do porra! Olha só Hum, agora temos que fazer com isso. Hum, agora temos que fazer com isso. Hum, o meu tá pronto. Mas você vai querer jogar só eu e tu? Você acha que isso vai dar certo? Dois incompetentes jogando Overcooked? Hum, aqui, segura isso. Vê se o Galvão também tá afim. Fala que acho que o Galvão não vai querer jogar hoje. Pegou o Zeldin e vai tá felizão lá. O Danilo também não sei onde que ele foi parar. O Danilo também não vai querer jogar. O Danilo também não vai querer jogar. Se eu tivesse pintado o rosto de branco com o fone ia ficar... Aparecendo... Caralho, mano. Que horror. Deixa eu acender a luz pra não aparecer nada então, né? Pelo menos ele fica rosinho. Me orou? Galvão, o Galvão furou o rolê. Não baixou. Ah, eu imaginei. O menino tá felizão lá jogando Zelda, então... Eu achei que ele não ia querer mesmo. O cacete. Um cotô, viado. O... O... Vamos lá. O que é isso? Será que apagamos? O que é isso? 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 Não é sócio, hehehe No Hehehe, boa escolha Eu tô O de febre O de febre É só essas porcaria Não é mais? Ah, eu achei que ia ser a Magna Ah, eu achei que ia ser a Magna E aí, ainda não dá para desbloquear. E aí, imaginei que tinha um desgraçado atrás de mim. Nossa, eu vou me foder aqui. Sai daí, menina, porra. Vem. Tá. Não tem aquilo que você pegou? Não tem aquilo que você pegou. 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 Não tem aquilo que eu estou falando. Ah, isso daqui que eu tinha que comprar. Não se preocupe. Eu faço com certo também. Se quiser sobreviver lá fora, é só que o final é que papel. Vai ter isso, então? Que tal experimentar uma arma nova estranha? Pode salvar a sua vida. Não vai acabar morrendo, hein? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é sacanagem, pô. Só não tem vida. Nossa, não tem nada. Que era a puta, mano. Não tem nada. 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 Porra. Porra. Você está bem? Não tem nada. Que isso é sacanagem. Não tem nada. 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 Além da minha biblioteca. Esteve em todos os ratos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é munição ainda. Vamos lá. 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 Ele voltou. Ele quem? Vamos lá. 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 Ah, tinha granada de atordoamento aqui, que sacanagem Não, 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 não. Cuidado com o clarão! Nossa, o cara... Caiu até onde, garoto? Pega aí, pô! Estamos avançando! Senhorita última! Tinha um quadro aqui que dava pra... Tinha coisa atrás não? Tô moscando? Tinha uma.. Tinha uma bolinha. Pula muito... E aí, cara. 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 Cris, maravilha. Já salvei o jogo. Não. Salvei. Não. Salvei.